Portugal e as principais cidades, elas têm sido bastante procuradas, afim ao cabo, um pouco por todo o mundo. Isso é bom, mas também se a gente procurar a razão pela qual isso acontece, também está ligando um pouco a insegurança que se vive nos outros países. E aí Portugal acaba por sair beneficiado. Isso é ótimo, nós ficamos contentes. E daí o que a gente consegue extrair é esse câmbio de culturas e experiências que cada um de vocês traz. Depois em relação a esse câmbio que existe de atores, eu acho que é o momento certo para o brasileiro fazer um produto de ficção em Portugal, porque a cultura brasileira já está há muito tempo dentro de Portugal. E hoje em dia você já tem muito brasileiro trabalhando nas mais diversas profissões. Ele já está completamente inserido na cultura. Então faz sentido, numa novela, você, por exemplo, ter um brasileiro. Eu já entrevistei o Romulo Estrela, que é o protagonista da novela, e ele é um aficionado por motos, principalmente o estilo Arlen. Então, quando eu encontrei o Romulo e a gente começou falando, e acabamos descobrindo que falávamos a mesma língua nesse sentido, foi rápido fazer entrevista com ele. Então as crônicas, que se chama Crônicas do Fidalgo, acaba por ser isso, falando do estilo de vida das pessoas. Está ligado muito às motos, e principalmente às motos customizadas. Mas o que eu aprendi quando comecei a andar de moto, principalmente moto customizada, foi que existe uma infinidade de histórias que podem ser contadas por pessoas que viajaram muito e têm muita experiência. E aí me levou a outros estilos, a outras maneiras de pensar, a outras profissões, a outros estilos de vida. Desde as profissões mais artesanais, eu acho que é a própria concessão da vida que está mudando hoje. A questão da importância que se dá ao dinheiro, versus a importância de saber viver, como viver. Então é a vontade que eu tenho de mostrar essa transformação que nós, seres humanos, e o mundo está passando agora. Passa por aí, então as profissões e o estilo de vida é muito esse. Mas eu poderei entrevistar um deputado, se esse deputado tiver um pouco esse estilo de vida, essa maneira de pensar, entende? Tentar ser o mais eclético possível, mas sempre com algum sumo, algo para dizer de concreto.